Olá pessoal, bom dia! Nesse vídeo a gente vai falar sobre técnica de fazer recorte em diagonal. Vou te dar duas dicas para você fazer os seus recortes sem precisar usar trena e sem precisar ficar amarrado nas medidas que tem entre a diagonal. São recortes difíceis para pessoas que não sabem, mas não tem dificuldade. Eu vou começar ensinando vocês pela técnica do papelão que já é muito utilizada por mim em vários vídeos. Eu tenho mostrado aí para vocês como fazer recorte usando a peça do mesmo fabricante. Vai ver que isso aqui é do próprio porcelanato em si. Então, gente, uma técnica rápida aqui, coloca ela de bico igualzinho para a peça, você vai imitar aqui, coloca ela de bico. Pressiona ela pela parede. Pressionou a peça na parede aqui, acertou. Faz a marcação com o lápis. Inicialmente não tem problema ficar amassado o papelão porque você vai acertar ele na tesoura depois. mas depois... já vem com o apelão. Vamos cortar o papelão. e aí já vem com o papelão. Prontinho pessoal, com essa técnica você viu que é rápido criar uma peça para o diagonal e você não vai perder nenhuma peça, porque essa aqui é uma base para você ter noção de fazer o recorte antes de fazer o recorte na peça, eu poderia chegar facilmente na peça e cortá-la pela base, só um exemplo, pegaria a peça e colocaria a peça em cima Então seria essa a base para ser cortada, para poder você fazer o recorte e encaixar a peça no local, agora vamos para a próxima técnica, essa próxima técnica eu vou ensinar vocês a fazer o recorte sem precisar utilizar o papelão, é simples, nesse caso aqui eu já tenho as duas bases para poder fazer o recorte sem usar o papelão, o que eu tenho que levar em conta é que eu tenho um espaço aqui inteiro e do lado de lá também tem um espaço inteiro, então eu já sei que o bico da peça vai pegar, só que ela vai passar um pouquinho, para você encontrar essa medida aqui sem usar a trena e fazer o seu recorte mais rápido, o que você tem que fazer para achar essa medida aqui? você vem com a peça, você vai vir com a peça, acompanhar ela, saber onde ela vai ficar certinho, o desenho dela é esse, beleza, então olhando a peça em si, você já vai ter noção de que o recorte vai estar de lá para cá, porque o desenho é esse, o sentido da peça é esse, você simplesmente vai fazer aquele modo espelho que eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, ele vai vir até aqui a peça inteira e vai ter esse bico aqui que vai ter o recorte, você vai simplesmente virar a peça e com a ponta da peça aqui você vai medir o espaço que ela vai tomar, aqui eu estou fazendo o espelho da peça para saber quanto espaço ela vai tomar, mede certinho, do outro lado você vai fazer a mesma coisa, nesse caso, aquele lado de lá, mostra para lá, mostra lá o lado de lá, esse lado ele não vai precisar de medição porque ele está no bico, então nesse lado a gente não vai ter problema, ou seja, eu vou ter esse lado que já está marcado, você retorna ele para o lugar original, já sei que tem a medida aqui da peça, é só marcar com a reta porque o lado de lá vai pegar na ponta, a gente já sabe que o lado de lá vai pegar na ponta, aqui é só marcar direto, bom gente, então nessa parte você vai marcar a peça e pronto, você tem a base aí, segura a base para fazer o recorte em diagonal, das duas maneiras, das duas maneiras eu consigo fazer o recorte, então eu sei que esse aqui é o lado ok, o lado que eu vou usar, sempre faço essa marcação para saber que é esse lado que eu vou usar, ele vai estar seguindo o sentido da peça, como vocês podem ver, e vai encaixar ali, vou fazer o recorte para a gente ver. Pronto pessoal, fechando a peça no local, a gente acabou de fazer o recorte, lembrando aí que tem a paginação depois, a gente vai colocar as saias do azulejo aí, e as saias que vão dar o azulejo, acabamento final, para a gente poder finalizar aqui, como eu falei no vídeo de paginação, primeiro fiz, depois ganhamos por cima, e é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica, e quem gostou aí dá um like, se inscreve no meu canal, que eu vou estar sempre postando aí coisas que vão estar ajudando a gente, qualquer dúvida, não esquece, é só deixar a sua pergunta aí na descrição aí do nosso comentário aí dos vídeos, eu vou estar sempre respondendo aí para vocês, beleza? Valeu! Tchau, tchau!